Olá pessoal, alguém fala? Patrick Formosinho, eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Bom, hoje eu estou trazendo aqui o top 5 canivetes que eu tenho. Bom, infelizmente eu só tenho 6 canivetes aqui. Eu tenho mais um que é um daqueles do Bear Grylls, sabe? Aqueles Xing Ling lá, aquelas cópias do Bear Grylls. Que eu não achei, não sei para onde está esse canivete. Mas então eu trouxe o que eu tenho aqui, que é só esses 6 canivetes. Eu não tenho outros, né? Tirando esse do Bear Grylls aí que não vale nada. Mas infelizmente essa é a minha coleção, então eu sou obrigado a escolher dentro do que eu tenho. Lembrando que esse top 5 não é os top 5 melhores canivetes do mundo, não é nada desse estilo. É o top 5 do canivete que eu tenho, do que se eu tivesse que escolher, qual seria na ordem, né? O top 5 aí do que eu escolheria para sair, para ir para algum lugar, enfim. Bom, como não tem muita variedade, né? É só o que tem aqui, então só dava a decidir praticamente entre o quarto e quinto. Que seria o quê? Eu tenho esses dois canivetes aqui que serão o quarto e o quinto. Esse canivete é muito... eu gosto dele. Ele é grande, tá? Ele tem uma pegada até que boa, assim, ó. Ele é um tamanho legal, cara. O tamanho dele eu acho bem legal. É bonito até, né? Já tá meio gasto aqui. Ele fica no meu carro, por quê? Quando eu comprei esse canivete, ele abria automático. Aqui, ó, tá vendo essa pecinha aqui? Tu puxava, ele abria. Tinha uma molinha aqui, né? E abria, enfim. Depois ele começou a abrir sozinho. Eu não sei se essa mola ficou meio afrouxa. Alguma parte ficou frouxa aqui, eu acho que foi. E aí a mola tava muito forte, enfim. Ele começou a abrir sozinho. Infelizmente eu tive que tirar a mola, porque não dava ficar abrindo sozinho no meu bolso, né? Teve várias... umas vezes que abriu ele no meu bolso e, enfim, eu não ia me furar à toa. Então eu tive que tirar esse sistema. Mas eu gostava muito, cara. Pra defesa, meu... Pegou o canivete aqui, puxou. O canivete tava aberto e armado pra defesa. Quando abre, um canivete bom, grande, né? Bem bacana. Mas ele foi ficando... Ele é muito simples, né? Por isso que é o problema de comprar um canivete simples. Ele custou, tipo assim, 50 reais o meu primeiro canivete. Às vezes tu vai pagar 70, 100 reais num ganso, porque o dólar tá mais caro hoje em dia. Enfim, 100 reais num ganso tu vai pagar. Só que, olha só, é o dobro do valor, mas é pra vida inteira um ganso. E esse aqui, ele não trava mais, tá? Tipo assim, ó, ele trava. Tá travado, mas ele destrava muito fácil, ó. Tipo, um encostãozinho de nada que ele não trava, ele destrava muito fácil. Então, cara, ele tá no meu carro, tipo assim, só numa última casa de, sei lá, deixei lá jogar no carro. Só pra não deixar jogar dentro de casa, ficou jogado dentro do carro. Então, esse nem vai entrar, né? Com certeza foi o sexto lugar aqui, nem entra. Então, o quinto lugar que é o que sobrou, é o que tem, né? Então, vai ser essa carambite aqui. Essa carambite, ela também abre automática. Essa, ela abre. Ó, tudo mais, essa tá funcionando, né? Tem a travinha, tá? Também não é uma trava. Nossa, que trava segura. Não, mas enfim. É legalzinho, tem um clipe. Né? Pode deixar ele em pézinho no bolso. Ele... Esse clipe aqui, que eu saiba, ele não dá pra reverter. Tem uns que o clipe aqui em cima, né? Que ele deixa no bolso assim. E já puxa por aqui, sacando ele. Nesse caso aqui, não tem. Também, é um canivete super simples. Foi... 35 reais, eu acho. Essas carambite que tu acha no mercado livre, sabe? Tipo... Mas é interessantinho até. Acho que é bem legalzinho, bem simples, né? 35 pila. Só pra jogar dinheiro fora mesmo. Mas é legalzinho. Então, tipo, pra tu abrir ele rápido aqui. Né? Pode usar ele como defesa. Pra defesa, ele não é ruim. Convenhamos. Se ele não fechar, né? Se ele não fechar aqui e não tirar teus dedos fora. Tirando isso, ele não é ruim, né? Mas enfim, eu não comprei pra defesa. Eu comprei mais por estética mesmo. Que eu sempre achei legal, carambite. Então, eu acabei comprando essa daqui. É afiada, tá? Isso não dá pra negar. Ela é bem afiadinha. E cara, isso aqui corta muito. Meu Deus. Tomar um corte desse aqui, vai precisar de alguns pontos, cara. Isso aqui é realmente bem afiado. Né? Mesmo sendo simples. Então, em quinto lugar ficou essa carambite. Porque é o que eu tenho, tá? Se eu tivesse outros canivetes melhores, eu escolheria talvez outros. Mas é o que eu tenho e vai ficar aqui em quinto lugar. Bom. Quarto lugar, né? Esse é o quinto. Quarto lugar. Cara, vai ficar esse canivetinho. Canivete Simo, tá? É o Simo Dallas. Canivete bom. Ele não tem folga. Ele é bem durinho pra abrir. Bem afiadinho. Tem trava. Né? Tem a travinha aqui, backlog. Canivete show de bola. O clipe é super duro. Bem bom. Onde tu colocar esse aqui nunca mais sai. Não vai perder. Não tem esse perigo aí. Aquele canivete show de bola. Bem pequeno assim até, né? Ele tem 7 centímetros de lâmina. Mais 9 e pouquinho aqui de... Do cabo, né? Então, cara. Canivete bem de pequenininho, ó. Bem de boa mesmo. Pode andar aí no Rio de Janeiro. Nesses lugares que tem aquela... Aquela lei... Acho que é municipal ou estadual ali, né? Sobre o porte de lâminas. Que é até 9 ou 10 centímetros. Então tu consegue andar. Então é bem tranquilinho. Canivete bem show de bola. Vai ficar em quarto lugar, né? É o que tem. Não tem muita opção. Mas é um canivete bom, tá? Esse aqui... É... Ao contrário desse aqui. Que já é, digamos, um canivete... Que comprei pro Static e tal. Esse aqui eu ganhei. Mas esse já é uma questão de qualidade. Então esse... Ele já entra numa... Numa linha de escolha mesmo. Esse aqui, infelizmente, é o que tem. Então ele é o quinto lugar. Bom. Quinto lugar. Quarto lugar. Terceiro lugar. Aqui tem três canivetes. Três ganso. Praticamente a mesma coisa. Mesmo aço. Mesma trava. Basicamente a mesma qualidade. Muda o quê? O design deles mudou um pouco. E o designer faz diferença ou não no canivete. Por exemplo. Em terceiro lugar vai ficar esse, tá? Em terceiro lugar vai ficar esse. Ele é um G729. Ele é imitação do Spyder. Cara, trava axis lock. Enfim. Como eu te falei, é igual os outros. G10. Não escorrega. O clipe. Ele fica em pézinho. Assim, ó. Pra quem curte. Tem esse lance aqui que tu consegue abrir com uma mão. Acho muito bacana. Tá um pouquinho sujo. Tem umas marcas aí, né? Ele já é usado. Mas canivete show de bola. Super afiado. Não fecha na tua mão. A trava dele é bem... Bem confiável, né? Já tem bastante vídeos aí de... De teste com esse canivete. Tipo, meu... Show de bola a trava dele. Então esse aqui vai ser o terceiro lugar. Um canivete muito bom. Um conceito, né? Da Spyderco aí. Limitação. O clipe, ele dá pra reverter de lado aqui. Se tu for canhoto e tal. Então é isso. Agora vamos pro segundo lugar. Cara, o segundo lugar são dois canivetes muito parecidos. Que é o G727 e o G7533. Eles são muito parecidos. Mas em segundo lugar vai ficar o G7533. Por quê? Show de bola, canivete, né? É... Aqui imitação de fibra de carbono. Bonito pra caramba. Levinho, cara. Levinho. Ele tá com uma folga, tá? Eu não sei se tem como apertar esse... Espina aqui. Se alguém já fez isso aí. Se alguém... Eu já sei que vocês são ninja, né? Tem um monte de gente que já abriu isso aí. Se alguém já abriu e souber aí. Eu acho que deve ser uma Torx que vai ali. Porque ele tá com uma leve folga aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar aqui. Ó. Tá vendo que ele bate em cima e embaixo? Lá ele tá com uma leve folga. Né? Mas é um canivete bom. Canivete que, pô, tem um fio bonito. É... Um design bonito. O fio super afiado. Cara. Canivetão, né? Trava. Questão de beleza, realmente. Não tenho que reclamar. Eu gosto que o clipe dele é cinza. Não é prata, como os outros que chamam muita atenção. E a lâmina também é cinza. Devia ter um todo preto. Ficaria mais bonito ainda. Então esse aqui... Vai ficar em segundo lugar. Cara. Fantástico, né? Olha isso. Canivete muito lindo, né? Canivete bonito pra caramba. Então esse vai ficar em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar... Vai ficar o G727. Ele é uma cópia do Ontario Hat e tal. Cara, ele é fácil de abrir. Tá vendo que ele tem essa... Essa abertura aqui, ó. Na tala. Pra tu colocar o dedo e empurrar. Coisa que esse aqui ele já não tem, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Aqui você não consegue botar o dedo lá e empurrar. Você tem que... Fazer a força aqui. E esse aqui não. Esse aqui tu consegue colocar o dedo aqui e empurrar, ó. Muito mais prático. Então, por isso que esse aqui ficou em primeiro lugar. Mesma coisa. É... Assinox. G10, né? Antiderrapante aqui, ó. Bem bom. Dá um grip bacana. Clipe. Clipe bem bom também. Mesma coisa. Pode reverter pra canhoto. Tem o buraquinho aqui pra passar o fiel. O liners, né? E o que eu gosto dele, cara. É que ele é simples. Funcional. Bom. Tem uma qualidade. E tu consegue abrir ele facilmente. Então, abriu. Ó o desenho da lâmina dele. Tá sujo, tá? Eu não sou desses que fica alisando o canivete aí. Tá sujo. Mas, enfim. Canivete muito bom. Trava. Não tem que reclamar, cara. Canivetinho show de bola. É. Esse foi o meu primeiro ganso. Até peguei lá do BR Tático, né? Primeiro ganso. Canivete show de bola. Cara, é um modelinho bem acertado, sabe? Tipo um modelinho que eu acho muito bacaninha. Perfeito na mão. Simples, né? Não incomoda. Não tem nada. Fica incomodando. Faquinha bem... Bem bacana, assim. Ó. Pro dia a dia eu boto no bolso. Não sinto que eu tenho ele. Na jaqueta. Tudo quando eu saio, eu saio com ele. Porque como eu falei. Ele é simples, ó. Ele fecha bem na mão. Bem fechadinho. Por exemplo, diferente talvez do G729 aqui, ó. Que ele tem essa parte muito pra fora, tá vendo? Como ele tem a parte muito pra fora. Ele já toma um volume maior, né? Ó. Já toma um volume maior. E esse aqui não. Ó. Esse aqui ele fecha a mão toda. Por quê? Porque ele não tem essa parte maior zona ali. Tu consegue fechar a mão toda. Então por isso que eu escolhi ele, tá? Show de bola. Abre com uma mão. Fácil. Poderia ter escolhido isso aqui, como eu falei, né? Tem algumas diferençazinhas ali. Praticamente a mesma coisa. Enfim. Esse aqui ainda não tem folga. Esse aqui tá bem durinho. Graças a Deus, né? Esse aqui, quando abre, ele tem uma leve folguinha. E quando fecha, ele fica uma folguinha um pouquinho maior. Esse aqui ainda tá bem inteirinho. Talvez seja uma regulagemzinha aqui de parafuso, né? Se tu souber aí, coloca aí nos comentários aí. Depois eu tento dar uma olhada nele. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. É o 5 top canivetes dentro do meu bolso, na minha realidade, do que eu tenho, né? Futuramente, quem sabe, se eu conseguir, eu gostaria de ter muito mais canivetes, né? Muito mais variedade. Aí não precisa ser nem canivetes caros. Mas canivetes que valem apenas, né? Ganso, cara. Pô, compra ganso, vale muito a pena. Marca show de bola. Tu vai pagar 25 dólares no máximo, geralmente, num ganso desse aqui. Então, sei lá, 125 reais tu vai estar saindo aí. Vale muito a pena. Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Não se esquece, deixa o joinha. Se inscreve aqui no botão aqui, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também para receber, porque o YouTube não está mandando notificação. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo.